E ae meu maniguinho funk insano, pica do bagulho, manda pra elas moleque Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Foi no meio da favela, veio me chamar pra treta Fiz ela sentar que caí da pirueta Fiz ela sentar que caí da pirueta Então se liga no que eu falo pra ti, a batida do DJ D É o DJ D, vou te falar uma verdade O som desse garoto está lá nas comunidades Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Foi no meio da favela, veio me chamar pra treta Foi no meio da favela, veio me chamar pra treta Fiz ela sentar que caí da pirueta Fiz ela sentar que caí da pirueta Então se liga no que eu falo pra ti, a batida do DJ D É o DJ D, vou te falar uma verdade O DJ D, o DJ D, o DJ D O som desse garoto está lá nas comunidades E aí que funkção, se putaria fosse remédio Seu canal seria farmácia, cachorro